A paz de Cristo, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal do cooperador Mauro Souza. O meu canal foi criado para combater esses heréis. Cita o texto de Apocalipse 3.11, né? Toma cuidado para que não roube a tua coroa. Só que aquele texto não está falando de salvação. Aquele texto fala de galardões, não é? Não de salvação, porque a salvação não pode ser roubada. Ah, Evandro, como é que a salvação não pode ser roubada? Olha o que Jesus diz aqui, ó. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Mauro Souza, esse simples pregador aqui do Nordeste, do Ceará. Meus irmãos e irmãs, eu peço para vocês não passarem este vídeo, porque é de suma importância para a salvação das vossas almas. Irmãos, sabemos que na plataforma existe muitas baratas. Então, meus irmãos e irmãs, irmãos, eu pergunto para vocês, o que vale mais? O que Jesus deixou escrito ou o que Calvino deixou escrito? Lembrando, meus amados e irmãos, que eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, certo? Que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo. Mas como pregador do Evangelho, eu tenho a incumbência, não só pregador do Evangelho, mas conhecedor do mundo espiritual também, porque eu conheço o mundo espiritual. Só sabe, você já experimentou um doce ou um salgado? Só sabe o mundo vindouro? Quem já teve participação nas coisas do mundo vindouro, tá, irmãos? Quem estudou somente teologia e nunca teve um encontro verdadeiramente com Jesus, não sabe o que é o mundo espiritual. Eu tenho conhecimento tanto da teologia como do mundo espiritual, mas a teologia, meus irmãos, eu coloquei no saco furado, porque não achei muita vantagem, né? Eu prefiro aprender a joelhologia. Eu vou dar um conselho para vocês, é melhor a joelhologia do que a teologia, tá? Estude a Bíblia, coma esse livro, esse rolo maravilhoso, que é as Escrituras. Esses dois hereges da plataforma, né? Né? São esses dois rapazes aí que estão na plataforma para enganar vossas almas. Quem quer vir para a salvação, venha para a doutrina de Jesus. Agora, quem quiser na porta... Aqueles que não querem a salvação, meus irmãos e irmãos, eles vão ficar na porta larga, né? Na porta larga aí do Evandro Ferreira, do Pedrosa. Então, meus irmãos, esses dois homens são instrumentos do diabo. Para enganar muitos aqui na plataforma. Jesus disse que no final dos tempos, até os escolhidos seriam enganados. Os bodezinhos que estão do lado do canal deles aí, vai vir para cima de mim com crítica. Os bodezinhos podem ficar para lá mesmo. Aqui, esse vídeo aqui é feito somente para as ovelhas, tá? Eu quero dizer aos crentes covardes da doutrina, àqueles que são covardes, que conhecem a verdade e se omitem, eu não preciso do apoio de nenhum desses crentes da sã doutrina, desses covardes da doutrina. Eu não preciso de apoio de nenhum de vocês, tá? Porque Jesus já me levantou. Eu seguro a peteca sozinho aqui, tá? Eu não preciso de crentes covardes aqui para estar me apoiando de doutrina, não, porque vocês são covardes. Muitos conhecem a verdade, mas se omitem. Fique para lá com a covardia de vocês, que eu defendo o meu Jesus aqui sozinho, tá bom? Não preciso de vocês, não. Beleza. Então, meus amados irmãos, eles alegam, né? Eles vão lá pelo que Calvino falou, que essa passagem aqui de João, João 10, no versículo 27, João 10, 27, fala assim, ó. Está esse tal de Evandro Ferreira aí, que são dois falsos profetas aqui na internet, Pedrosa e Evandro Ferreira, são dois falsos profetas, que vai levar muitas almas ao inferno aqui na plataforma. Mas enquanto o cooperador Mauro Souza estiver aqui para combater eles, eu vou combater esses dois herés aí, entendeu? Esses dois professorzinho de heresias, eles alegam essa passagem aqui, João 10, amados irmãos, no versículo, estou com a Bíblia aqui, no versículo 27, diz assim, não pule o vídeo para você poder entender, amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, preste atenção, eu as conheço, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque da mão do pai, ninguém pode arrebatá-las, eu e o pai somos um. Então, o Pedrosa mais o Evandro Ferreira, esses dois instrumentos de Satanás aqui na plataforma, eles dizem que essa passagem aqui, Jesus está falando para as ovelhas que andam de qualquer maneira, que Jesus vai salvar todo mundo, né? Essa passagem aqui, eles se alegam que eles são as ovelhas do Senhor, e que ninguém pode arrebatá-las, nessa mesma tese de Calvino aqui, em João 10, no versículo 27, está falando aqui, que ninguém vai se perder, os que vão se perder, são os que já foram predestinados, a irem para o inferno, desde a fundação do mundo, assim como os eleitos, também estão predestinados, à salvação eterna, porque Jesus falou, vim de meninos de meu Pai, o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo, calma aí, mas Jesus está falando de algo futuro, Jesus está falando que o reino foi preparado desde a fundação do mundo, a Nova Jerusalém foi preparada desde a fundação do mundo, agora, Deus está falando sobre a sua onisciência, Deus não está falando sobre a pré-ciência de Deus, Ele está falando sobre a onisciência, porque Deus sabe quem vai se perder, e quem vai se salvar, está entendendo? Deus não está falando de, fulano vai se salvar, fulano vai se perdendo, Ele está falando de algo futuro, que ainda vai vir, que Ele está preparado desde a fundação do mundo, os irmãos estão compreendendo? Então, Deus está falando da onisciência dEle, porque quando Deus criou o mundo, Ele já sabia quem ia se perder e quem ia se salvar, Deus sabe, quando Ele criou Satanás e seus anjos, Ele sabia quem ia se perder e quem ia se salvar, a onisciência de Deus, isso é fato, agora, Deus está falando para os eleitos, para aqueles que vencer, eu posso ser um eleito e posso ser um derrotado, vai depender da minha obediência, vai depender da minha salvação, agora, depende da nossa parte agora, não é só da parte de Deus, porque Jesus, Ele já fez a parte dEle, eles querem, eles alegam, esses dois falsos mestres, dois falsos profetas, que é o Pedrosa e o Evandro Ferreira, estou citando o nome deles, alega que Deus tem por obrigação em me salvar, Deus não tem obrigação de salvar ninguém, Deus já fez a parte dEle na cruz, Ele não tem obrigação de salvar Mauro Souza, ou de salvar, seja lá quem for, não, né, é por isso que Jesus disse, a palavra pofiai está dizendo o que? Esforçai, Deus não vai empurrar ninguém à força no céu, não, Deus, assim como Ele deu o livre-arbítrio para os anjos, seguirem a Ele ou não, para a humanidade é a mesma coisa, o livre-arbítrio não mudou, está entendendo? Então Deus não tem a obrigação de empurrar ninguém, Deus não é carrinho de reciclagem para ninguém estar empurrando, não, Deus não empurra ninguém não, é a salvação, Jesus fez a parte dEle, agora quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga, tome sobre si, a cada dia a sua cruz e me siga, Deus não está falando que vai salvar todo mundo empurrando, fulano não quer, mas Ele tem que vir, Ele não, Ele vai fazer separação entre os bodes e as ovelhas, está entendendo? Ele vai fazer separação entre os bodes e as ovelhas, Deus não vai colocar os bodes à força no céu, não, os bodes é que tem que decidir, se eles querem ser ovelha ou não, não existe essa obrigatoriedade, Deus não tem, então por que Deus não salvou? No tempo de Noé, por que Deus não colocou todo mundo na arca então? se Deus tem a obrigação de salvar todo mundo, então por que Ele não colocou o povo da arca lá? Só colocou Noé e a família, vocês poderiam me explicar? Então meus amados irmãos, o que esses dois homens pregam na plataforma, é induzindo ao povo ao pecado, porque se eu não perco a minha salvação, então o que eu estou fazendo dentro de uma igreja? se a salvação já me é garantida, quando eu aceitei Jesus, então eu não preciso congregar, eu não preciso fazer mais nada, eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, então o que esses homens pregam aqui na plataforma, é libertinagem, é um evangelho fajuto, barato, sem compromisso, um evangelho prostituto, do nada a ver, que Deus só quer o coração, que tudo pode, entendeu meus amados irmãos? Então o que esses homens pregam aqui na plataforma, esse evangelho é uma espedrosa, nada mais, nada menos do que a condenação eterna, é uma coisa que eles nem acreditam, eles dizem que não tem condenação, na cabeça deles, o céu virou depósito de lixo, todo o lixo vai entrar lá do céu, vai entrar o ladrão, vai entrar a prostituta, o ateu, entendeu meus irmãos? Esses homens, eles estão interessados somente em dinheiro e mídia, eles não estão interessados em pregar a verdade, e outra eles dizem meus amados irmãos, que eles dizem que o nome não se apaga do livro da vida, vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui, Apocalipse no versículo 3, que salvo uma vez salvo para sempre, então meu nome nunca vai se apagar, eu posso blasfemar, então o salvo, eles dizem que o salvo nunca pode pecar, porque é salvo, então, se os anjos que estavam junto com Deus pecaram, se os anjos que estavam junto com Deus da glória, pecaram, quem é o Mauro Souza para não correr o risco de pecar, e qualquer ser humano pecar, a Bíblia diz que Deus não perdoou nem os anjos, mas lançou nas cadeias da escuridão, em correntes eternas, se Deus não poupou nem os anjos, como é que Deus vai poupar Mauro Souza, vai poupar Pedrosa, poupar Evandro Ferreira, se eles não se converterem, lá na torre de Siloé, quando Jesus disse assim, olha, se vós não se arrependerem, de tal modo, vós também se perecerão, vocês acham que o povo, aqueles que morreram na torre de Siloé, foram mais pecadores do que os outros, Jesus disse, de maneira nenhuma, assim digo a vós, se vós não se converterem, não se arrependerem, de tal modo, vós também morrereis, então meus amados irmãos, porque a irmã, a irmã do vale, pregou, sobre a possibilidade de perder a salvação, esses dois hereges, estão fazendo o vídeo, eu, eu sozinho, junto com, eu combato contra vocês, os hereges, os da sua doutrina, tem muitos covardes aí na moita, mas eu tenho coragem, Deus me chamou como espírito de ousar de coragem, eu combato vocês dois, ou dois, ou dois falsos profetas, e tantos quantos se levantarem, eu vou combater, essa heresia de vocês, porque vocês são falsos mestres, falsos profetas, e a todos os escritos, que acompanham vocês, eles estão indo para o inferno, eu digo sem nenhum medo de errar, que todos os seguidores de Pedrosa, de Evandro Ferreira, e de alguém mais, que seguir esses dois falsos profetas, estão indo para o inferno, porque a salvação, não está garantida a ninguém aqui na terra, enquanto vida estiver aqui na terra, tem esperança, mas não tem ninguém salvo ainda, estamos lutando pela salvação, somos salvos, eu sou salvo agora, no presente momento, amanhã eu posso tropeçar, e morrer, e ir para o inferno, então Jesus diz que a salvação, é tomada por esforço, desde o tempo de João Batista, até agora se fazem violência, ao reino dos céus, e pela força, os homens se apoderam dele, então não tem ninguém salvo, está o Evandro Ferreira, e falso profeta Pedrosa, pela força, se apodera do reino de Deus, eles pegam algumas passagens da Bíblia, eles não tem o discernimento, das escrituras, do Espírito Santo, eles pegam a Bíblia, e fazem uma confusão, ao seu bel prazer, porque eles querem pregar, aquilo que lhes agrada, porque eles não querem deixar o futebol, vocês são dois falsos profetas, e eu estou aqui para combater vocês, porque vocês não pregam santidade, ainda induzem ao povo, o que eu preguei aqui, eu sustento, e não retiro a palavra que eu preguei aqui, então meus amados irmãos, aqui no livro de, aqui em Lucas 15, vamos ver o que é que diz Lucas 15, meus amados irmãos, quem quiser ir para o inferno, junto com o Pedro Alvarez Ferreira, fica à vontade, mas a minha função é de livrar, algumas almas que eu puder livrar, com a verdade eu vou livrar, quem gostar da verdade fica, quem não gostar pode sair fora do meu canal, não tem problema, aqueles que gostam do meu trabalho, continuarão, os que não gostam, podem pular fora, aqui ó, aqui, meu canal, eu não apoio ateu, não, aqui eu não apoio ateu, ateu aqui, longe daqui, tá, os amigos de ateus, pode procurar, o rumo de vocês, que aqui eu não apoio ateu não, beleza, aqui não é canal de ateu não, tá, não apoio ateu não, eles alegam também, esta passagem, amas irmãos, o mestre, o falso mestre Pedrosa, e o seu discípulo, Harry Potter, Levante Ferreira, diz assim ó, qual homem dentro de vós, tendo sem ovelhas, e perdendo uma delas, não vai atrás da que se desgarrou, então eles alegam isso aqui, como se ninguém perdesse a salvação, porque ainda que a ovelha, se extravi, Jesus vai atrás, peraí, Jesus está falando de uma parábola, das ovelhas que ele vai atrás, né, das ovelhas que saiu do aprisco, ele deixou as 99, enfim, beleza, mas a questão, e a questão das ovelhas, dos desviados que morreram sem Jesus, e aí, que Jesus não foi atrás, que, que Jesus até foi atrás, mas eles não quiseram, ou vocês pensam, o sabichões aí, o discípulo de Pedrosa, e Harry Potter aí, da internet aí, o sábio, o bobinho, o bobão, seguidor do Pedrosa, vocês acham que esses desviados aí, que morreram sem Jesus, vocês acham que Jesus nunca falou com eles, vocês acham que os desviados morrem, sem Jesus ir lá buscar eles, vocês acham que, que essa parábola aqui, não se cumpriu na vida dos desviados, eles não quiseram voltar, então Jesus não tem a obrigação, de salvar ninguém sem querer, estou à porta e bato, se alguém vier a mim, abrir sua porta, entrarei, e se arei com ele, ele comigo, Jesus ele bate na porta, do coração de todos, do desviado, do crente, do macumbeiro, do ateu, ele bate na porta, mas se eles não querem, abrir para Jesus entrar, como é que Jesus vai salvar eles, ou falsos profetas, falsos mestres, se não querem, se eles não querem Cristo, como é que Cristo vai salvar a força, se ele mesmo falou, que estou à porta e bato, e se alguém ouvir minha voz, se arei com ele, ele comigo, e aqueles que não querem, os desviados, por exemplo, aqueles que desviaram, e não querem mais voltar, como é que Jesus vai salvar eles, se eles não querem, me respondam, falsos mestres, discípulos de satã, me diga aí, como é que Jesus vai salvar, se eles não querem, então existe, ou falsos profetas, salvo uma vez, salvo para sempre, tem que perseverar, até o fim, ou falso mestre, que ninguém arrebatará, das minhas mãos, Jesus está falando, das ovelhas obedientes, não está falando, dessas ovelhas, que adoram o futebol, adoram o mundanismo, porque vocês são mundanos, Evandro Ferreira e Pedrosa, são dois mundanos, são dois prostitutos da fé, que estão aqui na plataforma, enganando o povo, seguidores deles, fica à vontade, vocês, vocês se merecem, um cego, não pode guiar outro cego, porque ambos, cairão na cova, eles não pregam a verdade, porque eles querem, as irmãs e irmãs, vivem de pix, enganando o povo, eu como não estou preocupado, com mídia, não estou preocupado, com status, não estou preocupado, quem gosta do meu canal, eu não tenho, preocupação, esse espírito, de aprovação, eu tenho que ser aprovado, não, eu já sou aprovado, por Deus, o que me importa, é ser aprovado, por Deus, e não aprovado, por homens, Apocalipse 3.15, Apocalipse 3.15, quem quiser vir, contra Mauro Souza, fica à vontade, eu já tenho, minha opinião formada, vocês nunca vão mudar, Deus, nunca vai permitir, o diabo mudar, a verdade, que eu aprendi, eu tenho convicção, aqui na plataforma, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para que Deus me chamou, por que Deus me chamou, eu tenho convicção, então nunca, jamais, eu vou me prostrar, as heresias de Pedro, Zervando Ferreira, e seja lá de quem for, vocês nunca vão me convencer, porque eu, eu nasci de novo, eu tive um encontro com o Senhor, diferente de vocês, vocês nunca tiveram encontro com Deus, como é que você sabe, pelo testemunho, e pelo, pelo, o que vocês acreditam, então o Espírito Santo, não está com vocês, isso eu tenho certeza, né, Apocalipse 3.15, no versículo 5, diz assim, que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, riscarei seu nome, do livro da vida, então aqui, Jesus não está falando, falso mestre, Pedrosa e Evandro Ferreira, que o nome vai ficar permanente, se pecar, tem possibilidade, do nome ser riscado, ou apagado, é Jesus que está falando, não é Mauro Souza, que está falando, irmãos, para um bom entendedor, minha palavra basta, quem quiser ir para o inferno, continue no canal, desses hereges, quem quiser vir para o céu, venha passando, doutrina de Jesus, vocês decidem, céu, só existe dois caminhos, céu, ou inferno, seu irmão em Cristo, cooperador Mauro Souza, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, e Deus abençoe.